Mais Estilo, oferecimento Anitta Express, o jeito de comprar que é o seu número. Bom, agora vocês vão aprender a fazer bichinhos de balão, olha que lindos, às vezes você vê em festa, pensa como será que faz, né? Olha que coisa mais bonitinha. A Flávia voltou e vai ensinar, olha como que eu tô aqui, ó, florida, cheia de crianças, né? Programa infantil, mas a gente tá homenageando as crianças. Flávia, o que você vai ensinar pra gente? Então hoje, né, nós tivemos bastante pedido dos bichinhos, né, que são os bichinhos que as crianças gostam, né? A gente tem aqui alguns modelos, hoje eu trouxe Poodle, né, que as meninas adoram, olha que linda, né? Aí eu trouxe pros meninos também, eu trouxe o ratinho, tá? E trouxe a girafa. A girafa, ai que linda essa girafa. Linda a girafa, olha só. É difícil, não, né? Não, não é difícil, é interessante que a gente pode também criar em cima dos balões, né? Então, a gente pode ficar treinando e metando. Tem outra ali que o Theo tá destruindo. O Theo pegou um bichinho de colocar no braço, que ele tá adorando. Então hoje, eu vou fazer um exemplo de... Vocês querem um Poodle e uma girafa? Pode ser? Pode ser? Pode ser. Quem que vai fazer junto? Quem que vai me ajudar a tentar aprender? Vamos ver. Vixe, tem muito. E agora? E agora? Vamos tirar a paroímpa aí. Vamos lá. Paroímpa. Vai, paroímpa. Paroímpa, vamos lá. Paroímpa. Paroímpa. Não, é dois ou um quando é de três. Não, paroímpa. Vai, paroímpa. Paroímpa. Paroímpa, vai. Paroímpa. Impa, vai. Já. Um, dois, três, já. Você ganhou, agora vocês duas. Paroímpa. Vamos lá. Você vai ser cavaleiro e vai deixá-las fazerem. Vai, paroímpa. Impa, vai. Ela ganhou. Aê, aê. Então tá, cada uma pega um balão. Cada uma pega um balão, hein? Na vinda, você perdeu. Vou ensinar com branco. Você pega com amarelo. Então vamos prestar atenção, tá? Pra fazer direitinho. Então nós vamos fazer um cachorrinho simples, tá? Ele é até um pouquinho mais simples do que o Puddle, mas é aquele que a gente faz quando a gente começa. Combinado? Combinado? Combinado. Então vamos lá. Balãozinho, linguiça, né? A gente vai encher deixando dois palmos, né? Que é esse rabinho aqui. Isso aqui, vocês já sabem o que vai ser, né? O que vai ser isso aqui? O rabo. O rabinho do cachorro, né? E a gente tem que fazer com muito cuidado pra não estourar. Tem que pegar a mãozinha. Sabe essa parte da mãozinha aqui, os quatro dedos? Vocês vão medir. Tá vendo aqui? Do lado de lá. Do focinho. Isso. Aí vocês vão pegar, ó, e fazer um giro, ó. Pegar, medir, fazer uma voltinha, ó. Girar. Tá vendo? Vai sem medo. Agasta a história. Vai sem medo. Gira. Do jeito que você tá. Aí, já deu. Isso. Gira e segura. Pode girar bem pra ele prender. Isso, gira bem. Isso. É assim mesmo. Tá? Então, girou aqui. Vamos girando sem medo. Aí vocês vão acompanhando. Tá, e aí? Ah, deu uma estouradinha. Então, vamos lá. Tá vendo? Isso aqui vai ser o quê? A parte do? Não, cabe-se. 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 Então, vamos lá. Aí nós vamos pras orelhinhas do cachorro, tá? Então, vamos lá. Agora a gente vai usar, fazer uma bolinha, tá? Colocando três dedinhos, tá vendo? Aqui eu usei quatro. Aqui eu vou usar três. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e dar uma... Mais uma torcidinha. Mais uma torcidinha, tá vendo? Ficaram assim, uma bola maior do focinho. Vocês vão aprender. É assim mesmo. É assim mesmo. É. Do focinho, tá? E a bola menor da orelhinha. Aí o que eu vou fazer? Tá vendo essas bolinhas? Eu vou pegar, medir com a bolinha que já tá pronta aqui. Tá vendo aqui? E vou dar uma torcidinha. Olha lá, ó. Olha a orelha, já tá pronta. Já saiu alguma coisa aqui, né? O que que saiu aqui? A orelha. A orelha, né? Aí o que que eu vou fazer agora? Eu deixo um pedacinho do pescoço. Se eu quiser um cachorro pescoçudo, eu deixo maior. Se eu quiser uma girafa também, eu deixo maior. Então, vamos fazer um cachorro mais ou menos, tá? Aí vamos pegar esses quatro dedos de novo, tá? Pra medir a parte do pescoço. É torcer novamente. Torcer novamente. Vou fazer duas bolinhas. Duas bolinhas. Duas bolinhas dessas. Já tô já na terceira, mas depois eu te ensino de novo, tá? Fez a parte do pescocinho, nós vamos para as... As patinhas. As patinhas. Depois você faz. Tá. Então, vamos lá. Então, agora, todo mundo prestando atenção pra depois repetir, tá bom? Olha primeiro pra depois repetir. Vamos lá. Então, aqui, ó. Patinhas. Aí, fiz mais quatro dedinhos, tá vendo? Vou fazer com quatro dedinhos as patinhas. Né? Aí, o que que eu vou fazer? Torcer de novo. Tá parecendo o quê? Uma linguiça, não tá? E agora eu vou fazer o seguinte, medindo também o mesmo tamanho, vou torcer pra fazer a transformação das primeiras patinhas. Olha que legal. Olha quem tá prestando atenção, ó. Parece fácil, né? Ó, o Theo vai aprender. O Theo vai aprender. Ele tá prestando atenção. Aí, o que que eu tenho que fazer? Agora o corpinho. Se eu quero um cachorrinho de corpinho mais compridinho, eu deixo um pouco mais de espaço, que é aquele bacê. Vocês conhecem o cachorrinho bacê? Então, vamos lá. A gente dá, novamente, a torcidinha, né? Do corpinho. Tá vendo? E vamos pra que parte agora? As patinhas. Tá? Fechou de novo. Tá vendo? Agora eu vou medir de novo. Tá vendo aqui? Torcer. Agora eu vou fazer uma mágica. Olha, o cachorro. E tem uma parte que é super legal. Que a gente pode fazer o quê? Pintar. Pintar, colocar os olhinhos, ó. Muito fácil. Isso aí é o quê? Uma canetinha, uma... É, uma canetinha de reto, né? Canetinha de reto, de tecido, né? Essas de casa mesmo. Aí, ó, vamos fazer o quê? Os olhinhos. A gente fez aqui, né? Se eu quiser uma menina, eu faço uns cílios. Tá? Os outros olhinhos. Tá? E o focinho, depois eu corto, tiro o excesso com a tesoura, pinto o focinho. E tá pronto o nosso cachorrinho. Se você quiser fazer ele pintadinho, né? Pode fazer. Difícil. É difícil, né? Quem quer pintar o cachorrinho? Pinta aqui pra gente ver. Vamos lá. Bom, olha, se você não aprendeu, faz o seguinte. Acesse o nosso site, www.maistin.net. Veja várias vezes pra você aprender. E o programa acabou, né? Elas vão continuar aqui. Que pena, né? Que pena. Mas elas vão continuar aqui fazendo. Eu espero você amanhã. Tenha um bom dia. Uhum. Tchau. 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 Música Gostou dessa matéria? Quer assistir de novo? Então faz o seguinte Visite o nosso site www.maisestilo.net Música